Olá, boa tarde. O ministro da Saúde, Arthur Quioro, apresenta daqui a pouco em Brasília o balanço da terceira fase do programa Mais Médicos. Os médicos estrangeiros que participam desta fase começaram na semana passada a estudar o módulo de avaliação e acolhimento do programa. O repórter Paulo Laçalve está no Ministério da Saúde e tem mais informações. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Daniel. Os médicos e médicas passaram por uma semana de atividades no Sistema Único de Saúde. Isso para conhecer um pouco melhor o funcionamento do SUS. É o chamado modo de avaliação e acolhimento, etapa obrigatória para os médicos e médicas serem definitivamente contratados pelo programa Mais Médicos. Com a homologação no programa Mais Médicos, os médicos e médicas seguem no começo de março para os municípios onde vão trabalhar pelos próximos três anos. A remuneração mensal é de R$ 10 mil, tirando os médicos e médicas de Cuba, que seguem regras diferenciadas a partir de um convênio firmado entre o Ministério da Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS e o governo cubano. Atualmente, em atividade no programa, são 6.656 médicos e médicas, sendo que desse número geral, 5.378 são médicos e médicas de Cuba. Nesse terceiro ciclo de avaliação e treinamento, passaram para o programa Mais Médicos, mais 2.000 médicos e médicas cubanas. E, como eu disse, no começo de março, seguem para os municípios para trabalhar pelos próximos três anos. O programa Mais Médicos foi lançado pela presidenta Dilma Rousseff no começo de julho do ano passado, para suprir a falta, a carência de médicos e médicas em municípios do interior e na periferia de grandes cidades. Voltamos com você no estúdio, Daniele. Obrigada, Paulo. E nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho